Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha do iluminador líquido da Intense de Boticário Pentei lá nas redes sociais que eu comprei esse produto aqui depois de muitas indicações, muitas meninas comentarem que era lindo pra eu poder testar Então você vem em breve nessa resenha, que acredito que muitos de vocês já tenham mais ou menos ideia desse produto Então o iluminador líquido vem no aplicador de gloss, contém 6 gramas de produto O aplicadorzinho dele é assim, bem direcional, fácil pra gente poder aplicar onde a gente quer E como a marca indica e diz aqui, pode ser aplicado nos olhos e no rosto Essa maquiagem de hoje aqui, que inclusive é a mesma maquiagem do último vídeo Eu apliquei esse iluminador aqui nos olhos justamente pra testar E ó, fica um iluminado muito bonito, bem sutil, só usei uma sombra pra poder marcar o côncavo É um iluminador muito líquido, ó, um liquidozinho cremosinho Vocês podem ver a tonalidade dele é um perolado Não é branco, 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 é mais pro pérola Tem um fundinho rosado, não sei se vai aparecer aqui Uma cintilância bem bonita, bem sutil, não é nada muito purpurinado Hoje, como eu comentei com vocês, eu preparei os olhos com esse iluminador E apliquei também aqui nos pontos de iluminação, acima da bochecha, no topo do nariz É um ótimo iluminador se você quer usar no dia a dia, se você não abrir mão de iluminador Nas maquiagens que requer um pouquinho mais de tempo de você Se você tem que ficar, sei lá, 8, 9 horas com a maquiagem e vai optar por esse iluminador É bom retocar, porque ele não tem uma fixação muito prolongada Se você quer intensificar esse iluminado, quer usá-lo numa maquiagem mais intensa, mais pesada, prilhante O legal é fazer aquela combinação, aquela dica que a gente já meio que conhece Que é aplicar o iluminador em creme líquido por baixo Logo em cima você vem com o iluminador em pó Porque a fixação vai durar por muito mais tempo Vou mostrar pra vocês a seguir a maquiagem e preparação dessa pele com o iluminador E aplicando aqui nos olhos pra vocês verem como que eu fiz Música 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 Essa não é a primeira maquiagem que eu mostro aqui pra vocês no canal Usando esse iluminador, tem uma antepenúltima E eu gostei muito do resultado Enquanto eu tô falando com vocês aqui, ele já secou Há sequer um risco de transferir, ó Tô passando o dedo aqui, ó Vou retocar aqui com vocês Ó, eu aplico desse jeito aqui Como vocês viram no vídeo, né No vídeo eu apliquei com esponjinha Eu acho que a durabilidade foi menor por isso Com os dedos Ele torna-se um pouco maior Olha que bonito Ele parece muito com a tonalidade mais clara do marmorizado da Natura Eu vou aplicar Esse aqui é o da Natura E esse aqui é da Intense O da Natura sai um pouquinho mais champanhe Esse da Intense é mais perolado Com fundinho rosado, como eu falei A gente quer um iluminado mais firme, mais fixo, mais bonito A gente pega um pouquinho do iluminador em pó E aplica em cima Vai ficar extremamente iluminado Sincera com vocês, eu gostei do resultado desse iluminador Eu gostei da textura dele Eu gostei do resultado dele Ele custa R$29,90 Se não me engano foi isso que eu paguei E eu achei que o preço é ok dentro do que ele proporciona Dentro do efeito dele Lembrei agora de um iluminador Que é bem parecido Não é muito igual Mas é bem parecido esse aqui da Yes Cosmetics Esse iluminador ficou conhecido durante muito tempo O meu nem tá muito bom, gente Pra poder fazer essa... Nem tá muito legal pra poder fazer essa comparação Mas eu vou mostrar mais pra comparar a tonalidade Esse daqui é da Yes Cosmetics E esse daqui é da Intense de Boticário Não sei se no vídeo vai dar pra visualizar 100% Mas eu achei o da Yes Cosmetics mais rosado Tem-se e continua sendo mais perolado Um pouquinho mais claro do que o da Yes Da Yes tem 10ml E da Intense tem 6g 6ml Mais ou menos a mesma quantidade Mas eu acho que ele rende bastante Porque só um pouquinho eu já sinto que ele atinge aquele tom iluminado É aquilo, não é aquele iluminador power O resultado dele é muito satisfatório Principalmente se você não abre mão de usar um iluminador durante o dia Dá pra usar em todos os tons de pele Sem contar que é bem acessível Porque a gente encontra em várias lojas de Uba de Cádio Se você já adquiriu esse iluminador Conta aqui embaixo nos comentários pra gente a sua experiência O que você acha dele Sua opinião bate com a minha ou é um pouquinho diferente O que você sentiu na sua pele Conta aqui pra gente Vai cooperar bastante pra qualidade aqui do vídeo E pra tirar dúvidas de meninas que talvez estejam interessadas em adquirir Ou então tem alguma dúvida E quanto ao iluminador na pálpebra móvel Na maquiagem de hoje ele resistiu bem Gostei dele Não precisei aplicar uma sombra por cima Só apliquei o iluminador mesmo E uma sombra pra poder esfumar e marcar o côncavo Mas eu já tinha testado outros dias sozinho E eu percebi que ele se manteve assim como o de hoje Ele fica sequinho, fica opaco Só deu uma marcada Ele só deu uma acumulada Então acho que depende muito da quantidade Que você aplicar Se você aplicar pouco Eu acho que ele vai acumular E vai se perder mais rápido Se você aplicar um pouco mais Você vai perceber que ele vai durar mais Nem vai precisar de retoque Como no dia de hoje Eu não retoquei de jeito nenhum Pra mostrar pra vocês esse resultado Então até agora Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje Se você gostou Não se esqueça de clicar aqui em gostei Pra eu saber que você gostou da resenha Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Então foi isso meninas Eu vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau